Olá super vendedor, olá super vendedora, tudo bem? Eu estou muito feliz, esse é o oitavo vídeo da série extraída do livro Como Vender de Porta em Porta, de 30 vídeos que nós vamos postando aqui no canal. Claro, se você gostar, se você gostar, coloca aí, deixa o teu like, coloca nos comentários e a gente vai continuar gravando os vídeos E postando aqui para você, todos os dias de segunda a quinta-feira, segunda a quinta-feira, às 6 horas da manhã e às 18 horas Fica ligadinho aí e não perca nenhum vídeo. Se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se no canal Super Vendas Clica no sininho de notificações, faça parte da família que mais cresce e talvez seja a maior comunidade de vendedores porta a porta do Brasil Tá bom? Me ajuda aí a crescer o canal para que a gente possa estar sempre aqui motivado a transmitir conhecimento para você Pessoal, a dica de hoje, hoje é o oitavo vídeo e a dica de hoje, apesar de simples, é muito importante Me fizeram uma pergunta certa vez e eu coloquei lá no livro Como Vender de Porta em Porta, uma resposta Lá eu coloquei muita coisa, não vou trabalhar tudo aqui no vídeo, mas pelo menos o mais importante eu vou te trazer hoje aqui de presente Me perguntaram assim, professor, qual a roupa que o vendedor tem que usar? Qual a roupa que ele precisa usar para vender? Tem gente que diz assim, olha, a roupa não faz o monge A roupa não faz o monge, então eu posso vestir qualquer roupa para mim vender É, a roupa não faz o monge, é verdade, eu concordo Você é monge? Você mora no monastério, isolado da sociedade? Então a roupa não importa Agora se você lida com pessoas dia a dia, a roupa importa sim As pessoas olham muito para isso, para a questão da roupa Queira você ou não Agora gente, estar arrumado, estar arrumada para vender de porta em porta Não quer dizer usar roupa social, terno e gravata Não é isso Você pode estar bem alinhado com a camiseta, bem alinhada Agora tem que estar bem alinhada, a barba bem feita O cabelo penteado, se você tiver, eu tenho um pouquinho aqui Tenho dificuldade de pentear, mas se você tiver muito, capricha no penteio do seu cabelo Roupas que não chamem muita atenção para o decote das mulheres Tem mulher que diz assim, professor, você é muito antiquado, você é muito cafona Por que eu não posso me vestir com sensualidade? Não gente, não tem nada a ver com cafonice Tem nada a ver com cafonice Tem a ver com vendas Com vendas Sabe, se você chegar com a roupa sensual Você vai atrapalhar a sua venda Porque muitas vezes na casa quem decide é a mulher Não é o marido quem decide Ela interfere na decisão do esposo para fazer a compra Você precisa andar com decência Com decência Eu sempre aconselho uma camiseta, de preferência para os homens Uma camiseta Gola Polo Que tenha a logomarca da empresa Você representa Um crachá, sabe? Uma camisa social, uma camisa manga curta, social, com calça jeans Um crachá Aí saio de moda Acompanhe a moda, não tem problema, acompanhe a moda Estou dando aqui uma dica superficial, uma dica geral Você não precisa andar com roupa até aqui, como eu gosto de usar Eu gosto de usar assim, eu vendo dessa forma Eu sempre me vesti assim desde criança Uso camiseta aqui e acolá, como você vê aqui no canal Do mesmo jeito que eu sou aqui no canal Eu sou na minha vida, no dia a dia Eu gosto de usar roupa assim Roupa social Mas não é necessário que seja social Se for, você vai vender mais ainda Você vai perceber isso Mas uma roupa elegante, sabe? Uma camiseta limpa Uma camiseta bem passada Uma logomarca da tua empresa Um crachá, sabe? Você já pensou Você está lá no meio da torcida do Flamengo Com a roupa do Vasco? Hein? Ou você está lá na torcida do Corinthians No meio da torcida, aquele monte de gente Você com a roupa do Flamengo? Hein? Bom, eu não estaria mais falando com você, provavelmente Você não estaria mais aqui para me ouvir Mas olha, gente Se você se vestir corretamente Se vestir adequado ao seu público Se adequando ao seu público Adequando aquilo que você vende Aquilo que você faz E você vende perfume Você usa o perfume que você usa? Que você vende? Você usa os cosméticos que você vende? Se você vende roupa Você usa as roupas que você vende? Sabe? Isso é muito importante A forma que você se veste A forma que você aparece Você vai criando a sua identidade E as pessoas vão te conhecendo E vão te recebendo melhor Ah, professor Mas eu vendo um produto muito simples Ah, eu vendo material de limpeza Que eu fabrico na minha própria casa Simples nada, meu amigo Isso não é simples Sabe? Todos nós, vendedores de porta-a-porta Somos simples Mas o seu produto é muito importante Se não fosse importante, não vendia A limpeza e a saúde sanitária É uma das coisas mais importantes Que existe em uma casa Você já pensou nisso? Então o seu produto é muito importante sim Você é importante Se vista corretamente E você vai vender muito mais Pensa nisso, caro vendedor E seja feliz Que Deus te abençoe Um forte abraço E até o nosso próximo vídeo Segunda, quinta Às seis horas da manhã Dezoito horas da noite Dezoito horas da tarde Ou à noite, sei lá É o nosso encontro especial Aqui no canal Super Vendas De segunda, quinta-feira Falando sobre vendas porta-a-porta E eu aguardo você no próximo vídeo Inscreva-se no canal E continue aprendendo a vender mais Com outros vídeos preparados para você E eu aguardo você no próximo vídeo 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 E aí